Toda a nossa regulação foi baseada em cobre-voz. E cobre-voz, obviamente, tiveram um papel fundamental na inclusão, no desenvolvimento, mas depois de um determinado momento, passaram a ser absolutamente secundários para espectro-fibra e dados. Então, quando você faz uma regulação ex-ante que tende a ser muito prescritiva, ela pode ter um prazo de validade muito curto e, obviamente, mudar a regulamentação nunca é uma tarefa fácil. No caso de toda a discussão de neutralidade de rede, o que nós observamos, de fato, foi uma discussão muito intensa sobre esses elementos, o que seria possível, o que não seria possível, isso faz sentido, isso não faz sentido, isso é gerenciado, isso não é gerenciado. E as analogias foram usadas das mais variadas maneiras para defender uma posição ou outra. No final, eu acredito que o compromisso ao qual a discussão acabou levando tenha sido um compromisso que, embora certamente nós imaginamos que pudesse ser um pouquinho mais longevo na sua visão, acabou não fechando a porta completamente para coisas que vão precisar ser discutidas a partir de casos práticos, de dia a dia, de regulamentação. Então, é o ex-post, de fato, muito mais importante do que é o ex-ante, porque é impossível você prever todas as possibilidades. Bom, eu acho que nós temos aí um documento, um instrumento legal, ele está valendo no nosso país, e eu acho que muitos desafios nós vamos ter a partir daqui, nesse momento, de como ter todas essas aplicações que acabam sendo benéficas para a sociedade e que, de alguma forma, tem que conviver com esse texto legal. Conforme nós já dissemos diversas vezes, talvez esse texto que tenha sido aprovado não tenha sido aquele que representava melhor nenhum dos grupos envolvidos, mas, como eu sempre digo na empresa, é o que temos. Quando a gente pensa em termos de internet das coisas, quando a gente pensa em carro conectado, eu participava outro dia de um evento, e foi colocada uma questão muito interessante que eu achei que valia a pena compartilhar com vocês aqui. Nós, nessa feira, temos pelo menos dois estandes onde nós temos carros conectados. Um deles está aqui no meu vizinho, que resolveu copiar a nossa ideia, e o outro é no nosso estande. O nosso é muito melhor que o dele, inclusive. O carro é muito mais simpático, o carro é muito mais agradável, o objeto de desejo de todos vocês, o deles não. Mas, se vocês forem lá ver, eu acho que vão ver a mesma coisa também. E aí, a questão que se colocava nesse momento é dizer o seguinte, bom, nós vamos estar começando a conectar carros no primeiro momento, nós temos informações do próprio veículo, essas informações que são hoje disponíveis, a maioria de vocês não sabe, mas desde 2010 existe uma regulamentação para que um conjunto de informações do próprio veículo estejam disponíveis para a utilização do usuário, e também de outros usuários externos, como concessionárias, companhias de seguro. Acho que até o Cristiano falou um pouquinho sobre isso aqui. Mas, pensando um pouquinho mais adiante, a gente vai começar a ter os carros que não têm condutor. E algumas experiências estão sendo já observadas no mundo. E aí, a pergunta que me foi feita nesse evento é a seguinte, bom, e aí nós vamos ter diversos carros sem condutor, que vão estar sendo comandados ou telecomandados à distância, e em algumas situações você vai ter que selecionar, por exemplo, quem passa no cruzamento e quem não passa no cruzamento. E essa informação, que é uma informação que vai estar sendo administrada por uma rede qualquer, vai estar competindo com outras informações de outra relevância. Aí a pergunta que me fizeram é o seguinte, você contrataria um serviço quando você não sabe que tem alguém gestionando essa rede? Aí eu falei, não sei, nunca tinha pensado nisso. Mas é uma boa pergunta. Qual é a experiência que a gente tira desse exemplo que apareceu recentemente, e que eu acho que vale a pena a gente refletir sobre ele? Na realidade, tem uma série de questões que vão ser colocadas no futuro em função de novas aplicações que surgirão de internet, das coisas, que como já foi dito aqui, será a grande geradora de tráfego nos próximos anos, já que as aplicações humanas tenderão a se estabilizar, pelo menos, que a gente talvez não saiba responder. E aí esses desafios ficam presentes, Renato, e eu acho que talvez a gente tenha que ter humildade suficiente para reconhecer que talvez a gente não tenha sido capaz de pensar em todas as alternativas, e encontrar caminhos que, sendo flexíveis, não impeçam que esses benefícios sejam transferidos para a sociedade. Agora, aproveitando essa oportunidade também, e depois de escutar todos os companheiros aqui de mesa, voltando ao tema dos desafios, eu acho que nós temos talvez três grupos bastante claros. Primeiro, eu acho que a gente, dentro de uma companhia operadora, nós temos uma capacidade muito grande de redução dos custos operacionais através de soluções que utilizam informações agregadas. A gente tem condição de melhorar, talvez, a operação de todo um sistema, como já foi comentado aqui. Eu falava sobre a questão do atendimento ao cliente. Acho que nenhum de nós vai imaginar que uma empresa vitoriosa de telecomunicações não terá que ter uma melhoria substancial no sistema de atendimento ao cliente. Esse sistema de atendimento ao cliente vai ter que mudar substancialmente do que é hoje no sistema de conexões de voz para um outro sistema, onde as pessoas começam a se conectar usando intensamente outros pontos de contato, provavelmente utilizando intensamente redes sociais. E aí eu acho que você pensando, tanto em termos de rede, como em termos de atendimento ao cliente, são muito importantes os benefícios que certamente esse novo tipo de tecnologia propiciará. Alguns que já estão, como já foi dito aqui, sendo utilizados pelas empresas. O outro eu acho que é a questão da própria melhoria do CAPEX. Esse conjunto de informações agregadas, gerando informações que certamente vão permitir que o CAPEX das empresas seja melhor definido, melhor priorizado, melhor implementado. E também eu acho que algumas situações foram definidas aqui. Eu, por último, acho que o grande desafio que nós temos é exatamente de transformar essas soluções para o grande mercado consumidor. Os outros dois aspectos têm benefício indireto para o mercado consumidor, mas eu acho que o grande desafio que nós temos é como monetizar, como divulgar, como fazer com que o grande público consumidor, e aí eu estou falando das pessoas físicas, as grandes empresas, as pequenas e médias empresas, a administração pública, seja capaz de se beneficiar dessas soluções. E eu acho que é nisso que nós estamos lá na companhia, nesse processo que nós estamos, nesse momento, tentando encontrar soluções, portas de entrada, formas de introdução desses serviços dentro da sistemática de faturamento, cobrança, que não são atividades simples dentro de uma empresa de telecomunicações. E é nisso que nós estamos agora. E dentro dessa ideia, nós temos um conjunto de empresas que já têm algum tipo de contato e que pode facilitar uma ampliação futura dessas aplicações que, como eu disse, ainda representam um desafio muito grande de conhecimento e depois, posteriormente, de monetização.